O que é isso? É MJ. Mais notícias. A casa do Connor está cheia de caçadores e ele sumiu. Vixi. E boa notícia? Acho que sei onde ele está. Do outro lado do rio. Será que vão transformar ele de novo? Talvez lá. Vou matar ele. Bora lá. O que ela está fazendo lá dentro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar as coisas. Até que enfim ela combate, não fica só esquivando. Até que enfim ela combate, não fica só esquivando. Estão tentando reativar os genes de réptil dele. Ah, eu falei, vamos retransformar ele. Onde ele chegar, o fogo tem que dar acesso. Todo mundo vai estar posicionado. Parece que se instalaram aqui. Parece ok. Oi. Você sabe que eu não gosto quando chegam em silêncio assim. Bom, preciso ir embora até agora. Tá tranquilo. Muito boa, muito boa. Você está no lugar errado, mocinha. Eu vou te abater com jeitinho. Ele não pensou na possibilidade óbvia de eu dar a volta? Aí tu me quebra, hein, velho. O caçador tomando um pau desse. Tenho que separar ele. Muitos tentaram matar ele. Humanos e... Vou conferir. Espera que sejam só eles dois. Sim, só eles dois. Tá tranquilo. Ai, cadê você, doutor? O que é aquilo ali? Aza do Vulture? Ai, meu Deus. O Vulture. Eles... Têm o que achar o Connors. Outra noite marcada pelo silêncio da morte. Eu não sabia se eu conseguia cortar as asas dele. Poderiam ser alguém a fazer. Salve. Tá salvado, meu irmão. Mais um que foi pro espaço. Vulture, escorpião, até agora? Qual o nome do jogo? Homem-Aranha 2. Lançando hoje. Do Play 5. Arthur, obrigado pela inscrição, cara. Seja muito bem-vindo. Olha o Dr. Corners aí. Dr. Corners. Por favor, você não entende. Vou tirar você daí, doutor. Tá, então eu preciso derrubar todo mundo, né? Deixa eu dar uma olhada nos... Nas coisas em volta antes. Nossa, pior que tem uma galera ali, né? Deixa eu ir aqui. Porque esse cara me parece que tá sozinho. Ele tá seco, tá? Uma menos. Esses dois aqui tão juntos. Arrubar uma chave. Você já fez coisa pior? Ai, não. Ai, ele não merecia isso. Vinte e tarde. Vinte e dois graus. Abutri. Eliminado com um malame no peito. Esse foi clássico. Desafio. Será que vai dar? Ou será que eu vou alertar? Deu. Perfeitinho. Ué, tinha que dar pra pular por aqui. Acho que é isso. A caçadora que colocou o código deve estar por perto. Ih, peraí que agora ferrou. Ferrou grandão. Morre. Nossa, ela morre em um só. Porquê? Tá, agora isso aqui ela morre em um só. Vou pra entrar na chave. E essas algemas do Connors precisam dessa chave. Só tenho que achar. Minhas lâminas estão... Ai, não. Ai, ele não merecia isso. Vinte e tarde. Vinte e dois graus. Eliminado com um malame no peito. Esse foi quase... Agora é só tomar cuidado lá em cima. Que merda. Essas partes de stealth forçadas é sempre uma porcadinha. Vai, deixa eu ir total stealth. Não vou bater em ninguém, não. Acho que é isso. A caçadora que colocou o código deve estar por perto. Eu só vi uma caçada do Kraven pessoalmente. Eu ainda sonho com aquilo. Essa aqui vai ser especial. Vou olhar. Tá os dois aqui? Ih, olha o outro me flanqueando. Nada aqui. A caçadora com o código veio por aqui. Cadê ela? Qual é? Quem não anota senhas que usa? Urana. Agora a caçadora vai tomar o pau pra repórter. Vika. Angus, podio. Fala, sonho. Sim, cariano. Ele se chamou de... Mangusto. Hum. Mangusto. Seja lá quem for, deve saber o código. Só tenho que convencer ele que eu sou a Vika. Vika. Designações de rádio. Vamos ver que ele está com um gosto. Olá, Garim. Tá. Vamos acabar descobrindo. Eu tenho que saber quem é Vika. Vika é a capitã. Um sistema de classificação. Acho que ela é chefe do Garim. Do time Echo. Beleza. Beleza. Se for dependendo do meu sincariano, ferro aí. Vika, mongos noc. Vika. Vitek volt. Garim, elegan vana, riva, scheidbol. Houvana, kakezulekes koldov. Akkodov, sorosaton, os informatios, tablan vang. Tudo hot, né? Teperi gastud hot, né? Mien hongum bessehietzvelen. Ne hiv terbet, ner tafeiert beh, keruhet. Ah, até que foi bom. Tá, quadro branco. Beleza. Eu vou nessa antes que ele apareça. Cadê aquele quadro branco? Achei. Códigos pra jala. Peguei o código. Agora a chave? Pegou mesmo? Eu não sei o código. Zero, quatro, cinco, um. Vamos ver se tem um caminho melhor pra ir embora. O que é isso aqui? Alguém invadiu o zoológico pra enfrentar o leão antes de abater em ele. Eles devem ter morrido aqui. Tá, tem esses dois malucos, né? Oita. Deixa eu tacar uma pedrinha lá pra chamar a atenção dele. E esse aqui tá virado pra onde? Esse aqui tá virado pra mim. Ele vai me ver. Tá. Tocar a pedrinha pra cá pra chamar a atenção dos dois. É, eu vou passar suavemente aqui. Passei, tá passado. Agora eu vou me embora. É, eu cheguei a responder ele. Lançado hoje. Grande Homem-Aranha. Mas no momento a gente tá com a parte forçada de stealth da MJ. Igual tem no primeiro. Essas partes de stealth forçadas sempre bem chato. Vamos ver, tem quantos aqui. São só eles dois? Não, ixi, tem três. Hum, tá vendo. Se eu jogar ali no meio, eu vou chamar a atenção dos três, quer ver? Vou ver o que foi isso. Foi, beleza. Mais três. Tá. Esse aqui tá de costas, mas ele tá no alcance dos caras? Perfeito. Tá não. Fechou, fechou. Vamos embora. Aquele laptop controla os drones. Que drones? Ah, tá. Tenho que arranjar um desses. Bom, me ajudou. Tá os dois mortos? Sim. Tá bom então. Eita, poxa. Eita, poxa. Boa, perfeito. Só uma pena que o cara parou de falar com eles, né? Hora de sair daqui. O cheiro dessa cidade também matou. Mais caçadores. A gente vai vencer. Ih, calma, ele que me quebrou. E o outro campo de camuflação? Por onde é que eu saio? Lá pra baixo, né? Se eu for bem na moralzinha... Fechou. Deu bom, deu bom. Ele tá pronto. Anda, vamos. Acho que fizemos o bastante. A gente vai descobrir. Parece que o Graven tá vindo pra cá. A gente tem que sair daqui. E logo. É, Homem-Aranha 2, do Play 5, lançado hoje. Eu sou mais dos ratos do que o... Boa noite, Gabi. Tudo bem? Paulinho seguiu. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Ele se chama Kurt Connors. É uma boa pessoa. Não há... Boas pessoas. Só... Boas presas. Desculpa o atraso. Eu não tava com essa roupa da merenda. O prédio do primeiro. O prédio do primeiro. Rápido, por favor. A gente vai abrir caminho. Fiquem de cabeça baixa. Vem te assustar, doutor. A gente vai te levar pra lá. Você não vai se transformar essa noite. É, provavelmente tem que tá com esse traje. Mistério enviou uma rosa. Muito obrigado. Estão fazendo o trabalho sujo do chefe deles. Os benefícios devem ser ótimos. Fazendo piada na hora errada. Você tá aprendendo. M.J., pode avançar, mas fica abaixada. Tá bom. Pedro Lucas seguiu. Valeu. Valeu. Bem-vindo. Cadê o robô que tá travando? Melhor. Melhor. Beleza. Toma aí, só pouquinho. Ah. Calcio! Ali! O laboratório! Vocês dois estão bem? Por enquanto. Isso não é bom. Vamos acabar logo com essa galera. Nada. Loco! Opa! Vocês não vão estragar a noite do nosso mestre. Por quê? Ele não tá curtindo isso? Pois é. Ninguém mais gosta de uma reviravolta. Esse chefe de vocês é tão maravilhoso. Por que ele não tá aqui lutando? Ele é importante demais pra ele. E vocês não são? A autoestima desse grupo tá meio baixa. Não. Opa! 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 Ai,creator. Opa! Calma aí, porque esse cara aqui é forte. Ah, que legal, fiz no vento. Fiz no cara errado. E aí, olha pra mim, vai! Eu vou recuperar. Deu, deu bom. Legal. Isso, essa coisa, dá pra fazer um antídoto com isso. Craven, pisou. Craven é da hora, hein? Noite? Não, ainda é dia. Não é tão venenoso quanto dizem. De novo, Peter, se quebrou tudo. Será que agora que o Harry perde o controle? Porque ele ainda tá usando o simbionte, né? Ainda tá usando o Venom. Nossa, essa cena de ficar arrastando os outros é tão chata. É, o Harry já tá sem controle. Essa árvore não vai cair, não? Ah, tá. Como é que o Craven é tão forte? Alguém sabe a história dele, por que ele é tão forte? Não manja muito. Mas ele é um personagem muito merece. Eu queria saber por que tanto. Olha, eu fiz uma live de manhã de seis horas direto. E agora, mais vinte e seis minutos. Então, eu devo estar com umas seis horas e meia de gameplay. Salve. Tá salvado. Uma seis horas e meia, mais ou menos. Vai. Tá realmente muito bonito, cara. Até agora, sensacional. Qual é? Pete, qual é? Isso não é nada. Lembra no sexto ano, quando... Não. Não. Você tem que ficar acordado. Pete! Será, cara? Será que o Pete morreu, né? Eu tô pensando numa coisa aqui, mas eu não sei. Será que o Harry vai dar parte do simbionte pro Peter pra deixar ele vivo? Vai. Só não pode dar tudo, senão o Harry morre, né? Foi o simbionte que mantém ele vivo, eu acho. Não tenho certeza. Puta, deu tudo. E agora? Ah, mas antes o Harry do que o Peter, né? Na moral. Desculpe, mas... Que muito louco. O que aconteceu? Eu... Eu não sei. O que é muito louco. Aí, agora eu vou... Vai dar o primeiro combate buffado. Vamos ver. Uma pancadaria com o poder de venda. Eu cuido disso. Tá bom. Vamos ver, vamos ver. Soco simbionte. Ai, que sensação boa. A voz dele já tá diferente. Como é que ele tá vivo? Seu chefe tem que melhorar a mira. Que legal, cara. Bem-vindo. Obrigado por seguir, viu? Aproveita que vocês estão aí no chat e tira uma dúvida pra mim. O meu microfone tá muito alto. Eu diminui um pouco a sensibilidade dele, mas não sei se ficou bom. Paguei quanto? 400 reais. Vai ser a versão deluxe. Absurdo de caro, tá? Achei ridículo de caro. Tá ok, valeu, hein? Nossa, mas é muito gostosinho essa pancadaria buffada com o venda. Olha, meu. É muito badass. Com certeza matou esses caras. Até a teia dele já tá preta. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Caraca, aqui é muito louco, velho. Agora sim, hein? Victor Barros enviou duas rosas. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Agora vai entrar na lista de caça dele. O que você é? Agora vai entrar na lista de caça dele. Ah, os dentes cheios de sangue. O Craven é um personagem muito da hora também. Água ia bem. Água, pra já. Só espero que não dê nada ruim com o Harry. Até agora tá gente boa pra caramba, velho. É. Ou seja, sem ele, você... É. Beleza. A gente tem que descobrir como colocar isso de volta no Harry. Como você passou pra mim? Eu... Eu não sei meio que... Aconteceu. Tá bom. Eu vou tentar. Vai acabar dando uma pancada na cara do Harry sem querer. Pete, tem alguma coisa no seu? O que é isso? Tá bom. Não era o que eu... Mas o que? Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Eu vou tentar de novo. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. A gente tem que achar o Connors. Só que... Ele é um réptil bobão agora. O Craven! O soro! Tava no pescoço dele. Foi o que ele usou no Connors. Se a gente achar o soro, dá pra analisar com o equipamento aqui. Pra fazer uma cura. E fazer o Connors sair do modo Lizard. Vou começar a procurar o Craven. Ele já deve ter saído do zoológico. Bom pra nossa sorte. Ele deixou um pedaço dele pra trás. Esse é o som do Craven, né? Simbora. Deixa eu ver aqui se eu consigo trocar o traje usando o novo traje. O B tem o traje preto. Não dá pra trocar, mas meu, esse daqui tá tão da hora que eu vou ficar com ele mesmo. Ah, tem esse outro aqui. Ah, mas não é a mesma coisa, né? O outro tá mais legal. Vocês acham? Eu uso o do Venom ou uso esse daqui? Eu acho que eu prefiro esse preto por enquanto. Vocês acham? O original é ficar com esse daqui. Esse daqui, o original, você disse? Beleza. E o Cibionte da MJ? Ela chega a pegar um Cibionte? Não sabia não, hein? Como essa coisa funciona? Sinceramente? Não sei explicar. Eu só penso. E o traje escuro. Tá bom. Talvez ajude a achar o Craven e o Soro. Só não deixa ele te apunhalar dessa vez. É, é. Nem sabia. Mas será que é spoiler? Não vou deixar. Olha uma coisa que é legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Aí, ó. Essa surfadinha que ele dá. Eu achei muito da hora. Tá muito bom. Cara, até agora tá excelente. Parece que é verdade. E é bom que você é o protagonista, né? O jogo do Miranha. O Miranha tá falando que tá bom. Suspeito pra falar, mas realmente o jogo tá muito bom, cara. Até agora. Eita, dei de cara na parede. Achei que já tinha passado, não. Comecei agora, pra ser sincero. É, pegou agora o C-Bionty, pra ser sincero. Pegou do Harry. Há uns 5 minutos? Desculpa por eu não ter ajudado. É. Você sabe alguma coisa sobre a lâmina que eu encontrei? Ela quase me matou. A gente tá com mais ou menos 7 horas de jogo. Então, já... Já... 7 horas de jogo. Então, já pegou esse negócio. Espera. Eu posso proteger você dos caçadores. Não são eles que me preocupam. Miranha espetacular. Obrigado por seguir, cara. Seja muito bem-vindo. Acenderam o fogo. Aqui é a salva dele agora. Kraven? Kravenoff. Ele é russo. Tá, sabendo que ele é russo. Salve, Dani. Como é que você tá? Tudo certo? Literalmente apagar umas fogueiras? Que papo é esse de acender fogo? Tranquilo, mano. Tudo certo. Eita, ferro. Tudo certo. Nossa, eu tô vacilando. Calma aí. Tá, agora foi. Cara, live no TikTok é bem difícil eu fazer, hein? Eu tava fazendo mais na Twitch, mas eu tenho mais seguidores aqui no TikTok. Como é um jogo mais importante, achei melhor fazer por aqui. Mas deve ser, tipo, a quarta live que eu faço desde sempre. Eu fazia mais na Twitch, só que o meu público lá é, tipo, 80 seguidores, sabe? Aqui já tá perto dos 2 mil. Então acho que compensa mais fazer por aqui por enquanto. Eu fiz uma hoje de manhã, de 6 horas e meia. Do começo do jogo até aqui, mais ou menos. E agora esse daqui dando continuidade. Mas a comunidade daqui é bem legal, hein, cara? Eu tenho gostado mais da comunidade daqui, das lives. Pessoal que interage. É bem mais legal do que no... Na Twitch, no geral. Dani seguiu. Cara, muito obrigado. Seja bem-vindo, viu? Espero te ver aqui outras vezes. Eita, ferro. Peraí que agora tem os caras... Deixa eu dar um stealth aqui. Na moralzinha. Ué, não foi no stealth? Calma aí, gente, que eu já leio, tá? Só um segundinho. Nossa, tomei um tiro de sniper na boca. Agora ferrou. Morri. Deixa eu já aproveitar pra ler. Gusta, obrigado por seguir, cara. Vitor Baus, obrigado por seguir. It's Caesar. Caesar, não sei. Caesar, desculpa. Obrigado por seguir. Seja muito bem-vindo a todos vocês, viu? Acho que agora eu vou tentar fazer no stealth, meu. Tem uns caras muito fortes aqui e eu não sou o melhor dos jogadores. Então, deixa eu fazer no stealth. Eu faço no PC, cara. Tipo, o meu Play 5 tá aqui do lado. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não. Tá do outro lado. Eu uso uma placa de captura pra poder receber a imagem do jogo no computador. Aí eu faço pelo próprio software do TikTok. Na Twitch eu usava outro software. O OBS, né? Que é o mais popularzão. Só que o TikTok não deixa eu usar o OBS, infelizmente. Aí eu monto toda a estruturazinha. Coloco os alertas, o pessoal que vai seguindo. Ixi, tá andando sozinho. Apesar do alerta não funcionar sempre. E, na verdade, quase nunca funciona. Mas... Aí dá pra você montar a estrutura. Eu coloco o webcam aqui do lado. Tô usando o webcam básico e o microfone conectado no notebook. Então, quem faz a live é o notebook. E o videogame só recebe o jogo. Matheus, obrigado por seguir. Gusta, obrigado por seguir novamente. Derek e Super Mario, obrigado por seguir. Bernardo, Matos, obrigado por seguir. Todos sejam muito bem-vindos, viu? Muito bom ter vocês aqui. O software já, cara. Tá liberado tem um tempinho já. Você precisa ter no mínimo mil seguidores, né? Eu acho que é o requisito. Aí você consegue baixar e fazer a... Não, peraí. Você tá falando do software ou do jogo? Desculpa, eu buguei. Se for do jogo, não. Tô jogando no Play 5. Tava falando da live, eu dei um bug normal. Foi mal. Não, tô jogando no Play 5. Lançou hoje? Acho que pra lançar no PC, bota uns dois aninhos aí. Se bem que, né? Olha o Microsoft batendo na bunda da Sony. Talvez prestar mais cedo aí. Mas vamos ver. Acho que no mínimo uns dois aninhos. Cara, procura literalmente um tutorial no YouTube falando como configurar o OBS. O OBS é super simples de configurar e é o mais tranquilo. Aí, por exemplo, ou você joga pelo PC e streama pelo PC ou faz o que eu tô fazendo. Só que aí você precisaria de uma placa de captura. Eu tô usando a mais básica que eu achei no Mercado Livre na época. Na época que eu morava no Brasil, eu comprei essa no Mercado Livre. E acho que eu paguei 60 reais na época. Se fosse hoje, que eu não moro mais, eu compraria uma de melhor qualidade. Mas é gostosinho, cara. É bom fazer. Como o perfil não é grande, então eu não ganho nada com isso. Mas é gostoso. A gente fica trocando ideia. Tá, o que você perguntou? Pergunta de novo, por favor, cara. Esse jogo não funciona no Play 4, mano. Só no Play 5. Cara, sendo sincero, em questão de monetização, eu não ganho nada em nenhum dos dois. Aqui, de vez em quando, alguém manda uma rosa, alguma coisa. Aliás, alguém mandou uma... Gugu mandou um coração. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Aí cai esses donate de vez em quando, mas aqui é mais por prazer, sabe? É o que eu gosto de fazer. Até meu canal no YouTube, eu não ganho nada com nada disso. Mas pode ver que toda semana tem vídeo e por aí vai. Mas eu faço mais por prazer mesmo, porque é algo que eu faço há muitos anos. Nunca atingi o sucesso. Também nem faço por isso, sabe? E é algo que eu gosto. Se você pretende fazer por isso, por vontade de fazer, ficar trocando ideia igual a gente tá agora, e que pelo menos isso me faz muito bem, sabe? Essa companhia, eu gosto de trocar ideia. Mesmo o pessoal que aparece xingando, a gente troca ideia, zoa junto e... Ih, eu nem olhei se o cara tá... Não, tá tranquilo. Se for por isso, vale muito a pena. Se você fizer pensando em dinheiro, cara, só se o perfil for muito grande. Mas cara, se você gosta, recomendo. Tenta pelo menos, né, cara? Tenta pra ver se você gosta da dinâmica. Eu gosto, eu me sinto muito bem fazendo, produzindo conteúdo no geral, né? Mas é gostoso. Deixa eu ver o pessoal que seguiu muita gente, calma aí. Eu parei no... Cauê Dantas. Cauê Dantas, obrigado por seguir, cara. Eduardo Henrique. Tem um que o nome é... S-H-H-H-H-H. Um Álvaro, obrigado por seguir. Cauã Souza Miranda, obrigado por seguir, cara. Zero meia dois Guilherme, obrigado, Tchará. Rick, obrigado. Gustavo Pravete, obrigado. Marina Cezé... Cezília, desculpa, obrigado. O teu, obrigado. O teu. Não, meu. Miranda na oito, na B, não sei, desculpa. Henrique Cabreira, Coque, Giovanni, obrigado a todos vocês, gente. Muito bom ter vocês aqui, sejam todos muito bem-vindos, tá? Aqui é a nossa casa. Conversem, interagem, façam tudo o que vocês quiserem. Mantendo respeito com os outros, lógico, né? Luiz Coutinho, obrigado pelas dez rosas, cara, muito obrigado mesmo. Não tem ideia como isso ajuda a gente. Quem mais seguiu? Pedro Henrique Protocolo Vitorino, é isso? Protocópio, desculpa, tô sem óculos e eu não consegui chegar direito, desculpa. Seja bem-vindo também, gente, todo mundo seja muito bem-vindo. Se tu assim em casa, tá? Qualquer dúvida sobre o jogo, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, manda bala. Na outra live o pessoal tava perguntando porque eu não tava mais no Brasil, perguntaram de onde eu vim parar e por aí vai. Mas sejam todos muito bem-vindos, tá? Deixa eu só ver o que eu faço aqui. Tem quantos? Quatro caras? Ah, eu vou andar porrada. Não vou no Stealth não. Stealth acho que dá muito mais trabalho. Tem cinco, apareceu mais um cara. Será que dá pra gente jogar com o Venom, cara? Eu tô jogando a história e vamos que vamos. Se tiver como jogar com o Venom na história, a gente joga sim. Por enquanto eu tô com a roupa do Venom, né? Um simbionte, mas é nome Aranha. Eu não sei se joga de fato com o Venom. Mas se jogar, a gente vai jogar sim. Ai. Bom, se tiver uma hora, a gente chega aqui. Tô com mais ou menos sete horas de live. Ai, vacilei. Pari pra olhar o chat. A gente tá com mais ou menos sete horas de live. Então, se chegar lá. Quem mais? Quem mais? A mesma cara. Beleza. Com o próprio. Só pra PS5 por enquanto. Esse lançou hoje, inclusive, pro PS5. Os grandes, o pessoal da grande mídia aí já recebeu faz tempo, né? Só que, eu como mero mortal, paguei do meu suado bolso e comecei a jogar hoje. Fabrício Duarte, muito obrigado por seguir, cara. Seja bem-vindo. Pra onde é que eu tenho que ir? Pro hospital? Leve o homem ferido para o hospital. Talvez daqui a uns dois anos eu lancei pro PC, hein? Ou um pouco menos, não sei a política que a Sony vai adotar. Mas a Sony é meio mesquinha, sabe? Então, não sei. Tem gameplay confirmado com o próprio? Melhor ainda, cara. De verdade. C.J. Clovis, obrigado por seguir. Seja bem-vindo. Acabou aqui?